Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá, você já deve ter notado que o aspecto mais difícil de aprender numa língua estrangeira é também o mais perceptível de todos, a pronúncia. Um estrangeiro que vive há muitos anos no Brasil pode falar um português fluente e até mais correto gramaticalmente do que o dos brasileiros mais cultos. Mas mesmo assim, provavelmente conserva, mesmo que levemente, uma pronúncia que denuncia a sua origem. É, é o famoso sotaque. Mas por que é tão difícil perder o acento nativo quando se fala outro idioma? Porque é mais fácil dominar o vocabulário e a gramática de uma língua do que a sua fonética. Segundo as teorias científicas mais recentes, a aptidão para a linguagem é inata. A criança nasce com seu repertório linguístico zerado, em termos de vocabulário, sintaxe e pronúncia, mas traz do berço módulos cerebrais que permitem a ela preencher esses vazios. Portanto, todos nós temos uma língua do pensamento que já vem pré-instalada de fábrica, como o sistema operacional dos computadores. Depois, com o aprendizado, vamos instalando outros softwares e gravando novos arquivos na mente. Com a pronúncia, não é diferente. Graças aos chamados neurônios espelho, a criança é capaz de imitar com progressiva precisão os sons vocais emitidos pelos adultos à sua volta. É que esses neurônios são os responsáveis pela nossa capacidade de imitar os outros. Por exemplo, se alguém faz um gesto na nossa frente, somos capazes de fazer igual sem que ninguém precise nos ensinar. Com isso, a criança intui em que posição deve pôr a língua para realizar um determinado som apenas ouvindo os adultos, sem que ninguém precise lhe explicar. Nem seria possível, obviamente. Além disso, a criança que aprende a falar é capaz de reconhecer e distinguir nuances mínimas dos sons a ponto de perceber quais variações são funcionais para a distinção do significado e quais não. Por exemplo, em português, tanto faz pronunciar tia ou tia, como fazem os pernambucanos. O significado é o mesmo, isto é, a irmã do pai ou da mãe. Já em espanhol, tino significa inteligência e tino significa chinês. O problema é que, depois que aprendemos a nossa primeira língua, as oposições funcionais entre os sons ficam cristalizadas na nossa mente, talvez até para evitar que a gente as confunda ao falar. Mas isso com frequência causa embaraço quando temos que incorporar novas oposições, como quando estamos aprendendo um novo idioma. Por isso, tendemos a substituir, consciente ou inconscientemente, um som estranho por outro mais familiar, isto é, um som estrangeiro por um nativo. Isso é ainda mais frequente quando estão em jogo duas línguas próximas, como o português e o espanhol. Antes de tudo, quando aprendemos a nossa primeira língua, ou língua materna, estamos ao mesmo tempo aprendendo a nos relacionar com o mundo. A nossa língua é a nossa realidade, é por meio dela que nós pensamos e conhecemos a vida ao nosso redor. Já quando aprendemos uma segunda língua, em geral fazemos isso por razões profissionais ou culturais. Mesmo que a nossa sobrevivência num país estrangeiro dependa disso, somos capazes de viver e pensar mesmo sem dominar completamente esse novo idioma. É por isso que as crianças que aprendem duas línguas simultaneamente na mais tenra infância se tornam perfeitamente bilíngues e são capazes de falar fluentemente, sem sotaques ou interferências de qualquer tipo, ambas as línguas. E mais ainda, capazes de pensar em qualquer uma delas. Mas o fato é que uma língua é um conjunto de hábitos arraigados. No caso do vocabulário e da gramática, trata-se de hábitos mentais. Mas em relação à fonética, esses hábitos são essencialmente articulatórios. Portanto, dependem de uma habilidade motora. E é mais fácil treinar neurônios do que músculos. O que explica porque é mais fácil aprender novas palavras ou construções do que novas maneiras de posicionar ao mesmo tempo a língua, os lábios e os dentes. Além disso, uma nova palavra é uma unidade de significado, mas ao mesmo tempo uma sucessão de sons. Se eu tenho que pronunciar rapidamente uma ou mais palavras estrangeiras, como numa frase, eu tenho que pensar na posição dos meus órgãos fonadores para cada um dos fonemas que se sucedem. E eu tenho que fazer isso a uma grande velocidade. O processamento simultâneo de todas essas informações requer uma coordenação motora extrema. É como aprender a tocar violão. Levamos um tempo enorme para conseguir posicionar todos os dedos nas cordas certas e assim fazer um acorde. No entanto, mal conseguimos isso, já temos que passar para o acorde seguinte no ritmo da música. Esse processo só se torna eficiente com o treino e a automatização dos movimentos, até o ponto de fazermos isso mecanicamente, sem pensar. Por sinal, a fonética é a parte mais mecânica e menos criativa da língua, a que exige menos esforço mental. Enquanto as regras sintáticas se contam às centenas e as palavras aos milhares, os sons fonéticos raramente passam de 40. Por ser mecânica e pouco criativa, a fonética sempre fica em segundo plano quando se trata de falar uma língua estrangeira. Estamos mais preocupados em nos fazer entender do que em pronunciar os sons estrangeiros com perfeição, porque isso tem uma importância mais estética do que funcional. Essa dificuldade de incorporar hábitos articulatórios estranhos aos nossos não afeta apenas a capacidade de falar línguas estrangeiras, mas até os acentos regionais de uma mesma língua são difíceis de imitar. É por isso que os atores de televisão geralmente produzem um sotaque caipira ou nordestino caricato e pouco convincente nas novelas. Outra coisa curiosa é que pessoas nascidas e criadas numa mesma localidade e até na mesma família podem ter pronúncias parecidas, mas diferentes. Algumas pessoas desenvolvem um sotaque mais carregado, mais típico da região, enquanto outras têm uma pronúncia mais neutra, mais próxima do padrão nacional. A ciência ainda não tem uma explicação satisfatória para esse fenômeno, mas parece que algumas pessoas têm mais consciência da sua própria fala do que outras. Elas prestam mais atenção no modo como as outras pessoas falam e inconscientemente adotam a pronúncia que lhes soa melhor, enquanto as outras simplesmente se deixam levar. Há falantes que sequer conseguem distinguir a origem geográfica do interlocutor só pela pronúncia. E elas obviamente não têm consciência nem da própria pronúncia. Eu, por exemplo, conheci um caipira que enrolava o R e que achava mentira quando diziam isso a ele. Além disso, a habilidade de reproduzir sons diferentes dos habituais varia de pessoa para pessoa conforme certas aptidões inatas. Por isso se diz que determinado indivíduo tem melhor ou pior ouvido para línguas. Assim como há um ouvido musical, na verdade uma inteligência musical, segundo Howard Gardner, que faz algumas pessoas serem mais afinadas do que outras, há uma espécie de inteligência fonética, parte da mais geral inteligência linguística. Por essa razão, embora qualquer um seja capaz de aprender novos idiomas, uns aprendem com mais facilidade do que outros, e a maioria é capaz de passar a vida inteira num país estrangeiro e mesmo assim conservar o seu sotaque nativo. Embora aconteça com frequência, chega a ser engraçado o fato de algumas pessoas nunca conseguirem pronunciar perfeitamente a língua de adoção e ainda acabarem falando com sotaque a própria língua nativa. Isso até lembra aquela piada do sujeito? Não vou dizer a nacionalidade dele para não ser politicamente incorreto, só vou dizer que o nome dele era Manuel, que foi morar nos Estados Unidos, não só não conseguiu aprender inglês, como ainda esqueceu o português. Conclusão, voltou para casa mudo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, divulgue aos amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!